A característica central da emenda constitucional número 45 promulgada em 30 de dezembro de 2004 é a realização da chamada reforma do judiciário. Ela envolve muitos temas importantes como a aplicação da competência da justiça, do trabalho, a consagração do princípio do direito à razoável duração do processo e a instalação do Conselho Nacional de Justiça. Assuntos em destaque hoje no Academia por meio da dissertação do mestre em direito cristiano Nascimento Osório. A evolução normativa do acesso à justiça no contexto brasileiro. Da lei 1060 barra 50 ao projeto de lei do Senado Federal número 166 barra 2010. Um novo código de processo civil. Dissertação apresentada ao programa de mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público como parte dos requisitos para a obtenção do título de mestre em direito. Você também vai conhecer parte da bibliografia base deste estudo e as últimas teses e dissertações da área jurídica disponíveis no mercado editorial ou nas bibliotecas virtuais. O Academia também recebe dois convidados para debater a dissertação de hoje. O professor de direito constitucional Saúl Tourinho Leal, mestre em direito constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, e o defensor público do Distrito Federal, João Carneiro, coordenador do núcleo da Defensoria Pública do Distrito Federal. Quero aqui agradecer aos dois por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje. E, claro, de forma não diferente ao Cristiano Nascimento, que hoje traz o seu trabalho para ser apresentado aqui para a gente. Inclusive, já lhe peço. Inicialmente, gostaria de agradecer pela presença do professor de direito constitucional, Saúl Tourinho Leal, e do coordenador de núcleo da Defensoria Pública do DF, João Carneiro Aves, pela presença no programa. O problema inicial apresentado na minha dissertação, que trata da evolução normativa do acesso à justiça no contexto brasileiro, foi reconhecer que, com a evolução do conhecimento e das relações sociais, essas relações passaram a ser mais complexas. Mas, ao mesmo tempo, elas passaram a também se repetir em larga escala. Explicando melhor, essa repetitividade, essa cultura de massa da sociedade moderna, criaram padrões que acabam de se repetir em larga escala, tanto nas escolhas quanto nos comportamentos dos indivíduos. Por exemplo, a competitividade da indústria força que um fabricante incorpore hoje as alterações exitosas que o seu concorrente adotou no passado. No ramo do serviço, em vários outros ramos, todas essas condutas de sucesso são logo adotadas por pessoas ou instituições. E, com isso, essa conduta acaba criando padrões que se repetem em larga escala no comportamento, que chamamos de um senso comum. Dessa mesma forma, ocorrem as violações. Ou seja, assim que uma conduta passa a ser repetitiva, ela cria um padrão nas relações sociais modernas. Ou seja, essas violações seguem a mesma sorte. Com isso, essa conjuntura social moderna acaba pressionando o sistema de justiça. E a partir do reconhecimento do papel do direito como um instrumento de controle das relações sociais que se desenvolve em minha pesquisa. Apresentado o problema inicial, na primeira parte do meu trabalho, intitulada Em Busca de um Conceito de Justiça, eu devo confessar que essa parte poderia ser chamada de Em Busca de um Marco Teórico. Isso porque o termo justiça, por si só, pode ser abordado de várias maneiras. Seja justiça social, justiça distributiva, ou justiça apenas com uma correção normativa de uma decisão. São várias abordagens possíveis, e, nesse momento, eu achei por bem tentar trazer, ainda que de uma forma resumida, os motivos para a adoção ou a não-adoção de um ou outro ator para o desenvolvimento dos trabalhos. Passando por Aristóteles, Kelsen, Durkin, várias outras doutrinas, foi com o auxílio da Sociologia do Direito de Nicholas Luhmann que eu encontrei a melhor abordagem para o tema dessa pesquisa. Isso porque Luhmann reconhece a complexidade das relações sociais modernas, mas, ao mesmo tempo, ele tenta reduzi-las a um senso comum. Para isso, ele lança a mão do seu código binário, que ele chama de direito, não-direito, constitucional, inconstitucional, e vai evoluindo até chegar a uma programação condicional, como uma forma de fixar como as decisões devem ser proferidas, para se chegar ao chamado do senso comum, uma forma de ver o direito como um sistema de controle das expectativas sociais. Essa forma básica poderia, assim, ser resumida. Se forem preenchidas determinadas condições, um conjunto de fatos e de direitos previamente definidos, deve-se adotar uma decisão tida como correta. É justamente através dessa programação condicional que Luhmann busca essa redução da complexidade das relações sociais modernas. Com isso, foi utilizado, ao longo da pesquisa, uma abordagem do papel de direito, não como um direito projetado para a resolução de uma questão individual, entre um indivíduo A e um indivíduo B, mas sim um direito projetado para o futuro, capaz de regular a conduta dos indivíduos através de padrões de decisão expectáveis. Luhmann exemplifica bem o problema quando diz que essa questão, ainda que seja entre o indivíduo A e B, com efeitos nitidamente interpartes, ela gera expectativas no indivíduo C, que é o telespectador, qualquer outra pessoa da sociedade, que espera que, uma vez violado seu direito em uma situação semelhante, a resposta seja a mesma. Foi com esse formato especial, que Luhmann chama de eliminação das contingências, é que se fez opção pela sociologia do direito ao longo deste trabalho. Um outro problema enfrentado foi estabelecer um termo inicial para o desenvolvimento da pesquisa. Se para tanto, foi escolhida a obra de Mauro Capeletti e Brian Gart, que tratam, os autores do projeto de Florença, tratam do tema acesso à justiça com muita propriedade, desde 1960, vindo até a atualidade, chegando até o anteprojeto do novo Código Civil, que foi objeto da minha pesquisa também. E um terceiro desafio, que foi um tema preliminar da minha pesquisa, foi a desconstrução dos paradigmas, da dualidade dos sistemas jurídicos modernos, de civil law e common law. E, para tanto, fiz uso de várias doutrinas, todas elas se pontando para uma aproximação entre esses dois sistemas jurídicos predominantes. Na própria experiência brasileira, podemos perceber, apenas a título de exemplo, a adoção de institutos como a repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como um filtro processual, que poderia ser comparado, ainda que a grosso modo, não guarda tantas semelhanças assim, com o reach of certiorari do direito americano. Vencidas essas etapas, eu me debrizei na pesquisa da evolução normativa propriamente dita, de forma cronológica, seguindo as ondas, ou as fases do acesso à justiça, propostas na obra de Mauro Capelletti. A partir da primeira onda, que trata da assistência judiciária para os hipossuficientes, é que se teve, na experiência brasileira, a entrada em vigor da Lei 1060, de 1950. O tema que foi evoluindo em sua importância era até ganhar assento constitucional. Também a Lei 9.099 foi um grande instrumento que possibilitou o acesso à justiça, até mesmo daqueles que possuíam recursos, mas que não tinham interesse em ingressar na justiça por causa dos altos custos iniciais de uma ação que poderiam ser até superiores ao que é pleiteado nos altos. No que diz respeito a uma segunda onda renovatória, pode-se constatar no ordenamento brasileiro diplomas relevantes, como a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, entre outros. Mas, ainda assim, toda essa abertura democrática do acesso à justiça não deu conta do número de demandas que começaram a abarrotar o Poder Judiciário nas últimas décadas. Foi a partir dessa segunda fase, o onda renovatório do acesso à justiça, que começou a ser repensado o modo de ser do processo. Isso porque, mesmo com o sistema de jurisdição individual e jurisdição coletiva, não foi possível, até o momento, resolver um problema que abarrota os tribunais, e que é comumente chamado, no caso do Brasil, de atomização das demandas judiciais. São milhares de ações individuais com teses jurídicas idênticas, uma espécie de direito individual homogêneo, porém, muitas vezes, providas de um fato comum. Esse fenômeno de pulverização de ações com teses jurídicas semelhantes, do que abarrotou o Poder Judiciário, acabou por causar, e foi identificado ao longo da pesquisa, uma crescente valorização da jurisprudência, notadamente a jurisprudência dos tribunais superiores. Foi se criando, no contexto brasileiro, essa valorização típica de países de comum ló, mas que pode ser notada de sobremaneiro também no Brasil, que é um país de direito codificado, de origem romano-germânica. Essa força normativa, extra-parce da jurisprudência, ela causou até mesmo uma releitura da Constituição com decisões, a exemplo de um acordo da ministra Alegreis, que admitiu reclamação para o Superior Tribunal de Justiça em face de uma decisão dos juizados especiais e estaduais que contrariava a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo sem haver uma previsão expressa desse Instituto. Tudo isso serviu de argumento para frisar que a uniformização da aplicação do direito é um problema que ganha relevância, notadamente nos países de direito codificado, como é o caso do Brasil. Prova disso é que esse fenômeno de valorização dos precedentes judiciais foi muito bem abordado na primeira fase da sabatina do ministro Teori Albino Zavascki, para ocupar um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, perante a CCJ do Senado. Fruto desse fenômeno da valorização de jurisprudência é que foram criados os institutos como a súmula vinculante, repercussão geral e os recursos repetitivos na STJ. Com isso é que se começou a reconhecer para o Poder Judiciário também trazer síntese regulativa de sentido, partindo das considerações e constatações que os sistemas processuais de direito individual e coletivo eram insuficientes para resolver esse problema de atomização das demandas. Todo esse repensado papel direito do processo que fez ingressar, então, na chamada terceira onda do acesso à justiça. Foi, então, que o legislador brasileiro apresentou o projeto de lei do Senado 166 de 2010, a proposta de um novo Código de Processo Civil. Dentre as novidades propostas no texto apresentado, o que saltou aos olhos foi o capítulo que trata do incidente de resolução das demandas repetitivas. Essa proposta se indispõe. É admissível o incidente de demandas repetitivas sempre que identificada uma controvérsia, com poder gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de coexistência de decisões conflitantes. Logo em seguida, outro artigo dispõe, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versam sobre a idêntica questão de direito. E, caso esse incidente não seja observado, essa tese jurídica, caberá a reclamação para o tribunal competente. É, mais uma vez, essa ideia de resolver coletivamente questões comuns. Há inúmeros processos que se discutem questões isomórficas, pretensões isomórficas, superando alguns problemas típicos dos mecanismos de tutela coletiva, como a legitimidade extraordinária e a correta identificação dos substituídos. Fazendo contexto com o direito comparado, esse instituto pode ser, à primeira vista, uma novidade, mas não é. Ao longo da pesquisa, eu trouxe alguns institutos de direito comparado, como o Monsferfer Fahen, do direito alemão, que tratou de um caso análogo. Eram milhares de ações individuais de investidores da Bolsa de Valores alemã, que tratavam todos do mesmo assunto, tinham o mesmo fato, que era a indenização por danos causados na correta identificação dos valores dos papéis imobiliários. Mudando-se o que deve ser mudado, essa ideia migrou para o CPC, para o projeto do novo CPC que tramitou no Senado Federal e agora está na Câmara dos Deputados, aguardando discussão e votação. Portanto, constatou que o conceito de acesso à justiça dentro do conceito brasileiro evoluiu numa primeira fase do seu caráter quantitativo e apenas formal para um caráter mais qualitativo e material, mais preocupado com o enfoque na justiça e na correção normativa de uma decisão. Tudo isso se pode afirmar ao longo da pesquisa, não apenas com base numa dogmática pura, mas sim com os argumentos trazidos pela sociologia de Nicholas Luhmann, que reconhece o papel do direito como um mecanismo de controle que observa a forma mediante um código de licitude e com isso ele deve também regular o futuro, através de decisões no mínimo expectáveis. Bem, agradeço ao Cristiano o nascimento, daqui um pouquinho nós vamos entrar já na fase de debates, por ora vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. O que é justiça? De Hans Kelsen, editora Martins Fontes. Acesso à justiça, de Mauro Capelletti e Brian Gart. Tradução da ex-presidente do STF, ministra aposentada, Ellen Grace Northflat, editora Sérgio Antônio Fabris. Sociologia do Direito, volumes 1 e 2. de Niklas Nurman, Biblioteca Tempo Universitário. E nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Hoje o Academia Debate é a evolução normativa do acesso à justiça no contexto brasileiro da Lei 1060 de 50 ao projeto de lei do Senado Federal nº 166 de 2010, um novo Código de Processo Civil. Dissertação do mestre em Direito pelo IDP, Cristiano Nascimento Osório. Para debater o assunto, convidamos o professor de Direito Constitucional, Saúl Torinho Leal, mestre em Direito Constitucional pelo IDP, e o defensor público do Distrito Federal, João Carneiro. Ele que é coordenador do Núcleo de Defensoria Pública do Distrito Federal. Mas, antes de iniciarmos o nosso debate, vamos conferir algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial ou estão disponíveis para consulta em bibliotecas virtuais. Repercussão geral e acesso à justiça. Consequências do Instituto diante dos direitos e garantias individuais. Tese de Bernardina Ferreira Furtado Abrão, Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo. Abuso de minoria em direito societário. Abuso das posições subjetivas minoritárias. Tese de Marcelo Vieira Von Adamec, Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo. Responsabilidade por informações, conselhos ou recomendações nas relações entre particulares. Tese de João Ricardo Brandão Aguirre, Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo. Bem, para dar início, então, ao debate do trabalho, hoje, do Cristiano Nascimento, convido o professor Saúl Torinho. Saúl. Bom, é um prazer estar aqui e rimar aqui novamente no programa Academia ao lado do doutor João e tendo a oportunidade de conversar sobre o trabalho do Cristiano. Cristiano, no seu trabalho há uma parte em que você trabalha a ideia trazida por Luma e associa essa ideia aos institutos do Amicus Curi e das audiências públicas. Eu queria ouvir um pouco a respeito da sua proposta no que diz respeito a esse tópico específico do seu trabalho. Bom, com relação a esse ponto, Luma trata esse tema com bastante propriedade porque o Luma quando reconhece o direito visto como um sistema, ele frisa que é um sistema operacionalmente fechado, mas ele trabalha junto a um ambiente e ele, apesar de ser operacionalmente fechado, ele é cognitivamente aberto, ele tem que estar aberto às informações que estão no ambiente. Ou seja, todos esses institutos de audiências públicas, Amicus Curi, trazem a participação de membros da sociedade civil, outras entidades interessadas para trazer todos os elementos necessários para que o jogador tenha pleno conhecimento da causa que está sendo apreciada. É uma abertura cognitiva benéfica e, certamente, a inclusão desse dispositivo amplia o debate e encontra amparo, tanto com base nessa doutrina que foi utilizada ao longo do meu trabalho, quanto muitas outras. Justamente porque o jogador, ele pode não ser muito experiente em um determinado ramo da sociedade. Então, é então que se chama ao debate as entidades interessadas para trazer informações, não para influir propriamente nos julgamentos, mas sim para trazer as informações do ambiente. Informações serão necessárias, serão filtradas pelo jogador para, no momento de proferir a sua decisão, levar em conta esses dados. De certa forma, acaba sendo uma participação extremamente democrática, não só benéfica, mas é bastante democrática como o caso de algumas audiências que foram realizadas no Supremo Tribunal Federal. Traz essa vertente de ouvir, digamos que, os dois lados da moeda. Professor João. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse relevante programa no meio jurídico, que debate temas atuais e relevantes nesse cenário e registro também que é uma honra aladiar aqui o doutor Saúl, renomado constitucionalista. E, não por último, por último, mas não menos importante, eu gostaria de parabenizar a escolha do tema e a propriedade com que o senhor discorreu sobre um tema relevante e atual, que é o acesso, a evolução do acesso à justiça e os rumos que se avizinham no intuito de se realmente promover um acesso a uma ordem jurídica verdadeiramente justa. E, nesse contexto, eu gostaria de fazer uma colocação, eu gostaria que o senhor desse a opinião do senhor sobre o seguinte, o sistema de justiça brasileiro, ele é de tradição romano-germânica e sempre foi visto como um sistema que dá primazia à lei na criação do direito em detrimento da jurisprudência. Ao contrário, sistemas como o inglês e o norte-americano preconizam que a jurisprudência teria um papel criativo, às vezes até superior à própria lei. só que o caminho evolutivo do Brasil trouxe institutos como a repercussão geral, a súmula impeditiva de recursos, o incidente, agora no projeto do novo Código de Processo Civil, o incidente de resolução de demandas repetitivas, institutos que parecem conferir uma grande primazia à jurisprudência e que caracterizam um sistema de common law, não de civil law como, em tese, é o nosso. Por isso, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o sistema de justiça brasileiro, ele está evoluindo para chegar a um sistema de common law ou, ao menos, um sistema híbrido de justiça? Eu acho que esse tema de grande relevância foi abordado de uma forma preliminar do meu trabalho, justamente porque foi um dos desafios iniciais. Eu tive que acabar com essa dualidade entre civil law e common law porque o que foi constatado ao longo da pesquisa, esse fenômeno de valorização da jurisprudência realmente é típico dos países de common law. Entretanto, a realidade da justiça brasileira se fez com a evolução da realidade no contexto brasileiro, se fez necessário e foram implementados todos os institutos, o doutor citou. E, mesmo assim, ainda restam casos em que eles não são suficientes. Agora, todos os institutos caminham no mesmo sentido de quê? Da redução da complexidade, para trazer um senso comum, uma decisão. Uma vez formada uma decisão, uma vez que os tribunais superiores, que, na visão de Luma, eles são os responsáveis pelo fechamento operacional do direito, eles firmam a tese jurídica sobre determinado elemento, eles já trouxeram para a chamada programação condicional todos os elementos jurídicos propriamente ditos e já firmaram os fatos, os elementos de fato e de direito necessários para o julgamento daquela determinada causa. a utilização das súmulas vinculantes, do incidente de demandas repetitivas e todos os institutos que caminham nesse sentido, eles vêm justamente para reduzir essa complexidade para trazer uma decisão uniforme, atendendo até o princípio da igualdade, porque não seria justo um indivíduo A, um indivíduo B, no meu trabalho, eu trouxe, fiz uma pesquisa junto às decisões do Supremo, do caso de porte e arma desmuniciada, no caso que ainda há divergência entre as turmas, ou seja, uma decisão com a mesma tese jurídica a depender da turma julgadora dentro de um mesmo tribunal, ela poderia ter, ela poderia caminhar em dois sentidos, de que há lesão ao bem jurídico, que não há lesão ao bem jurídico e de que há lesão ao bem jurídico. Isso seria um tanto quanto inadmissível no que se refere à visão do direito como instrumento de controle das expectativas sociais. Portanto, só complementando, eu acho que, no caso da experiência brasileira, estamos caminhando para um sistema híbrido ou eclético, mas que seja efetivo. Pelo menos, é o que tenta fazer essa proposta do novo Código de Processo Civil. Professor, Saúl Torinho. Bom, um outro ponto que me chamou a atenção é, porque há uma crítica que se faz quando nós tentamos criar os modelos de resolução de demandas em massa, de que, de certa forma, a partir do momento em que eu crio esses institutos, eu trago alguma inibição ao próprio acesso à justiça, porque eu passo a impedir, no caso, por exemplo, da repercussão geral, que cada um chegue ao Supremo Tribunal Federal para apreciar o seu próprio caso. E, há quem diga, Kelsey fala no seu Teoria Pura do Direito, que não existe demandas realmente iguais. Iguais, iguais, por mais que nós tenhamos fatos semelhantes, jamais haveria dois casos iguais, a partir do momento que as partes não são iguais, que o tempo não é igual, que a leitura do caso muitas vezes não é igual. Então, um questionamento que eu faço e que queria ouvir o Cristiano é exatamente sobre essa crítica de que, a partir do momento que eu vou criando institutos ou instrumentos de resolução de demandas em massa num julgamento por amostragem, eu julgo um e tento repetir essa decisão em todos aqueles processos, há uma parcela que deixa de chegar até o Tribunal Superior e, aqui e acolá, setores criticam isso. Sim, essa é uma crítica recorrente que se faz, mas, no caso, todos os institutos que prevêm, no caso do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, para que eles sejam justos, a bem da verdade, eles também têm que prever um mecanismo de irritação, qual seja, o direito daquela parte poder provar nos autos de que o caso dela não é análogo àquele precedente que está sendo utilizado do caso concreto. Na minha opinião, todo o sistema, seja pelo Instituto das Fúmulas Vinculantes, que traz a hipótese de revisão, ainda que não seja amplamente utilizado, se deve ou não ser utilizado, acho que ninguém aprofundou o debate sobre uma falta da utilização dessa revisão das Fúmulas ou de qualquer outra decisão que tenha um efeito vinculante, o que também dá importância para que não sejam inibição ao acesso à justiça, é a previsão desses mecanismos de irritação, de forma que você possa comprovar que a sua tese jurídica não é aquela que está sendo debatida, não é aquela, não vai entrar naquele chamado senso comum, tem algum elemento distinto. o que o trabalho de Luhmann tenta fazer e eu trago, ele faz com muita propriedade, é que quando se firma uma tese jurídica para ser usada em processos repetitivos, o julgador já tentou deixar de lado todos os argumentos que não servem para o convencimento do julgador, ele tenta tirar todos os elementos estranhos ao sistema, ele só traz os elementos próprios para o julgamento daquela causa, agora, é bem verdade o que pode acontecer, e daí que ganha importância esses elementos de irritação do sistema, cabendo a revisão ou um pedido para que a sua causa não seja julgada junto com todo aquele grupo, junto com aquele número de ações que vai ser julgado como uma tese repetitiva. Doutor João Carteiro, o caminho normativo, a evolução normativa do sistema brasileiro, inclusive jurisprudencial, camina o sentido de se conferir força vinculante aos julgados dos tribunais superiores, mas existe um desafio nessa proposta que consiste no dito princípio da independência dos magistrados para dizerem o direito do caso concreto. O senhor acredita que esse sistema vulnera esse princípio ou há como compatibilizar as duas coisas? Olha, essa liberdade de convencimento do magistrado realmente, ela não pode, não se deve inibir a liberdade da formação do convencimento dos magistrados de primeiro e segundo grau em face de uma decisão do Tribunal Superior. Agora, esses mecanismos, justamente, eles podem trabalhar uma, duas, três, essa repetição de teses divergentes que podem começar a se proliferar no primeiro e segundo grau de jurisdição, podem, inclusive, servir de incentivo a um mecanismo de irritação no ambiente para provocar uma revisão dessa tese. Agora, quando nós chegamos a uma tese jurídica que se aplica, é certo que sempre vai haver toda decisão como Luma bem cita, ela é contingente. ela é de um modo, mas poderia ser de outro. E essa liberdade plena de convencimento pode gerar uma crise. Não chega a tanto, não podemos chamar de crise no momento. Agora, tem que se avaliar bastante, se o número de decisões judiciais que estão sendo proferidas em primeiro e segundo grau não estão de acordo com aquela tese, realmente, essa irritação pode levar aos tribunais superiores rever sua tese ou trazer algum outro elemento que não foi conhecido no julgamento de origem, tido como paradigma. Bem, quero aqui agradecer ao Saúl Torinho, também ao Dr. João Carneiro, nossos agradecimentos por aceitar o convite da TV Justiça, de forma não diferente, claro, ao Cristiano Nascimento, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser apresentado aqui no Academia. E lembro que você também pode participar, o nosso endereço eletrônico é academia.stf.jus.br para que você possa ou indicar algum trabalho ou também trazer o seu ou de outra forma participar mesmo do programa. Obrigado e até o próximo encontro. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri